Ana, parabéns, parabéns à sua equipe. Esse ano, em maio, houve uma cerimônia aqui junto ao Castelo e eu recebi um certificado pelos 30 anos de serviço a Fiocruz. Então, eu e outros colegas que completaram 30 anos de serviço na Fiocruz. E eu tenho a convicção que nós estamos conversando aqui sobre os próximos 30 anos. Esse evento aqui, de manhã, com a companhia e a presença do jovem pesquisador de recursos educacionais abertos e todas essas experiências que foram apresentadas nas duas primeiras sessões e nessa sessão, elas anunciam, elas sinalizam a Fiocruz do século XXI. Eu tenho essa sensação, eu tenho essa opinião nesse sentido. Não tenho palavras a agradecer o estímulo e a dedicação da Ana e da sua equipe nessa iniciativa, iniciativa com esse sentido. Em primeiro lugar, eu acho que, enfim, não sei se é necessário falar, mas nós estamos com um aparelho na mão que nem os Jacksons imaginavam. Para a garotada nova, quando eu era pequeno, tinha um filme chamado Jacksons e nos Jacksons ninguém imaginava que existia esse aparelho aqui na nossa mão com essa finalidade. Eu, inclusive, essa apresentação de hoje é um pouco o resumo de uma apresentação que eu vou fazer terça-feira que vem. Vai haver um curso internacional com pesquisadores do Canadá no Salão Internacional da Enspi. E eu vou fazer essa apresentação com mais detalhe. Ela é uma sinopse, uma síntese disso. Então, eu acho que a gente está fazendo pesquisa. Esse trabalho que a gente fez com esse auxílio nos levou a começar a pesquisar um pouco sobre esse universo dos aplicativos. Esse é um dos aplicativos que está disponível no Play Store. Ele custa R$ 9,99. É dessa empresa Hypnos Software. E essa empresa Hypnos Software... Bom... Ah, sim. Aqui está Hypnos Software. E a Hypnos Software tem um aplicativo de meditação e que tem 40 milhões de downloads. Então, é disso que nós estamos falando. É desse universo milionário e que atende 40 milhões de pessoas que fizeram download desse aplicativo. Então, esse é o... Espera-se que os produtos possam facilitar e ampliar a estratégia de comunicação, compartilhamento de informações. Quer dizer, a visão do edital não podia ser mais interessante, mais inovadora. E o orçamento não é perto dos 40 milhões de dólares multiplicados por 10, dariam 400 milhões de dólares daquela empresa lá do Vale do Silício. É um pouquinho diferente o nosso orçamento. Mas, enfim, tomando o Brasil é assim mesmo. E o nosso projeto que nós submetemos foi esse, de fazer um aplicativo para os usuários da estratégia de saúde da família aqui do território de Manguinhos. E o nosso objetivo foi fornecer informações sobre atividades e eventos do centro de saúde para os usuários. Nós somos lá, aqui no território de Manguinhos, são aproximadamente 40 mil cidadãos brasileiros que residem. Só esse ano foram 51 mil atendimentos até agosto. E o nosso projeto, ele difere do tradicional modelo de comunicação que existe hoje, que é, por exemplo, feito através das visitas domiciliares. Então, o que é que ele tem de inovador? A visita domiciliar, ela é restrita, ela é a poucas pessoas, ela não é imediata. A segunda possibilidade de comunicação que existe é na sala de espera, que também é restrita a poucas pessoas, ela não é imediata. Imediata, o que a gente quer dizer, por exemplo, para nós que quase moramos aqui dentro da Fiocruz, que a gente só não dorme aqui, a gente fica aqui praticamente o dia inteiro, várias vezes a gente não consegue entrar pela entrada da Leopoldo Bulhões, porque há um momento conflagrado de tiro. Então, é importante que se informe na hora para que a população tome as providências e não sofra as consequências dessa violência. Nem a população e nem nós, claro. Então, a outra maneira da comunicação é através das campanhas do Ministério da Saúde. Então, o nosso aplicativo tem esse diferencial, que é uma comunicação direta, abrangente, personalizada e confiável. Então, ela tem essas possibilidades todas aqui. São duas clínicas, tem a clínica aqui de Manguinhos e tem a clínica Vitor Vala, que é dentro do território de Manguinhos. O conselho gestor, que é o fórum deliberativo da atenção primária aqui em Manguinhos. A equipe, que esse cidadão faria parte. E as duas fontes de informação que ele vai receber sobre esses dois assuntos. Então, a nossa proposta, ela tem como finalidade o empoderamento, a informação que gera conhecimento, que promove autonomia, que promove empoderamento. Só para concluir o benefício, aqui está... Você aperta o negócio, não vai. Assim, aqui é a chancela da Fiocruz, que é uma autoria que confere credibilidade. E o nosso produto, que está disponível no Google Play, meu Info Saúde. Então, ele tem essa carinha, tem esse cadastramento. Ele... Eita, agora sim. Aqui é para o cidadão se cadastrar dentro da plataforma. E a mensagem, quando ela é recebida, no aplicativo. E aí tem uma maneira do cidadão avaliar a mensagem recebida. E os desdobramentos é que nós estamos precisando fazer um piloto. Porque o aplicativo hoje, ele é um protótipo. Então, precisaríamos fazer um piloto em uma equipe. Precisaríamos realizar os ajustes necessários. Precisaríamos ampliar para as outras 12 equipes, que são 13 equipes de saúde da família no território. E precisaríamos que atendem 40 mil pessoas. E precisaríamos fazer o reajuste para, então, apresentar. Então, como eu falei naquele evento que foi organizado pela equipe da ANA no Castelo no início do ano, é importante que esse projeto e outros projetos aqui também apresentados se mantenham sendo financiados. Porque, com esse primeiro financiamento, nós colocamos o projeto de pé, mas ele nem necessitaria de um apoio permanente. Essa aqui é a minha... Nós, inclusive, submetemos o projeto agora no edital de divulgação científica. Muito obrigado. Obrigada, André. Obrigada.